Vamos ao vivo então com o Israel Espíndola, porque o Israel tem informações pra gente a respeito da justiça itinerante, viu gente? Ontem nós falamos aqui sobre o trabalho do ônibus que está percorrendo os bairros da cidade. É o ônibus do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e hoje já tem um local definido pra que esse ônibus esteja atendendo a população. Vamos ao vivo com o Israel, que já está aí no bairro Vila Alegre. É aí que o ônibus vai estar hoje, Israel? Bom dia novamente pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Estou aqui na rua Alaor de Queiroz, no bairro Vila Alegre, em frente à escola municipal Joaquim Marques de Souza, porque daqui a pouco começa o atendimento da justiça itinerante, carinhosamente apelidado de ônibus da justiça. Este ônibus estará percorrendo vários bairros aqui de Três Lagos. começou na semana passada, nesta quinta-feira está aqui na Vila Alegre. é a justiça itinerante, um serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo levar o atendimento às pessoas mais carentes, de uma forma mais prática, mais rápida também, evitando aquele longo processo no fórum. Bom, uma coisa que é preciso ser dito, viu, Ana? Não é um mutirão, ou seja, é um serviço que Três Lagoas passa a ter até o mês de junho. Depois do mês de junho, aí o Tribunal de Justiça monta um novo calendário para que possa ser atendido. Hoje é aqui no bairro Vila Alegre. Nós produzimos uma matéria, conversamos, inclusive, com a conselheira Elisa Lopes, que ela explica quais serviços são oferecidos aqui no ônibus. Vamos conferir? Quais causas são atendidas na justiça itinerante? Causas que envolvam, causas civis que envolvam até 40 salários mínimos, então, ação de cobrança, indenização, acidente de trânsito, problema de vizinhança. Então, tudo isso pode ser levado até a justiça itinerante. O que mais é atendido? Direito de família. Então, reconhecimento de união estável, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, dissolução de união estável, guarda, investigação de paternidade, regulamentação de visita. Tudo isso é atendido pela justiça itinerante. Bom, então, está aí a conselheira Elisa explicando quais são os serviços oferecidos pela justiça itinerante. Ana, hoje é aqui na Vila Alegre. O atendimento começa às 7h15, vai até às 11h, lembrando sempre que é todas as quintas-feiras. Então, assim, o ônibus sempre estará às quintas-feiras em algum bairro aqui de Três Lagoas. Também haverá atendimento no distrito de Arapuá e no município de Seu Vila, viu, Ana? Já sabe, Israel, qual será o próximo bairro que o ônibus itinerante vai estar atendendo a população? Isso, já temos já um calendário montado, né, com as datas. Inclusive, as pessoas que estão nos assistindo e querem saber os próximos dias, basta acessar o RCN67, o nosso portal, e digitar lá, Justiça Itinerante, que vai ter a matéria explicando. Na próxima quinta-feira, o ônibus da Justiça estará no bairro Novo Alvorada. Eu vou passar alguns telefones aqui para o pessoal, que gera muita dúvida, e é claro que as pessoas estão nessas dúvidas. 3929-1975, 3929-1975, ou o WhatsApp da Justiça, 6799-69, 99-6908-64. Vou repetir, 99-609-08-64, esse é o WhatsApp da Justiça Itinerante, onde as pessoas podem mandar sua mensagem e também sanar as suas dúvidas. Nesta quinta-feira, é aqui na Vila Alegre, na rua Alaor de Queiroz. Das 7h15 até às 11h da manhã, o ônibus estará aqui para atender a população de forma gratuita, e não precisa agendar não, viu? Basta chegar aqui e será atendido. Ana?